Boa noite. Mais uma vez vou tratar da pena de morte. Eu gosto de trazer esse assunto, não que eu queira fazer a cabeça de quem pensa diferente, mas para mostrar às pessoas que querem a pena de morte no Brasil, e não são poucas pessoas, dos riscos. Vamos esquecer a questão cristã. Vamos para o risco que é. Tem mais um caso, é do Rogério Pinheiro Leão. Em 2018, ele saiu do interior paulista e foi a capital fazer um concurso. Perdeu uma arma dentro do banheiro da rodoviária do Tietê. Provavelmente não tinha registro, porque ele ficou com medo de ser prejudicado lá no concurso. Então, não registrou a perda da arma, do revólver. 9 de junho de 2021, fizeram um assalto em Campinas e deixaram a arma lá no local do crime. A polícia pegou, não estava raspada a numeração e identificou que era dele. Chamou a testemunha, mostrou uma carteira de habilitação com a foto mais antiga. A testemunha falou, é ele. Cadeia nele, lá em Campinas. Ele morador de Ribeirão Preto. Começou a sua saga para provar que ele não estava sequer em Campinas no dia do crime. E conseguiu, através de amigos, advogados, conseguiu provas contundentes, como, por exemplo, câmeras de segurança mostrando que naquele horário ele estava em Ribeirão Preto. Mas a juíza do caso falou, não, o reconhecimento da testemunha é mais contundente. E botou 15 anos de cadeia. Ele ficou 461 dias preso. Um ano e meio, meus amigos. E agora ele conta que, por exemplo, quando chegou foi intimidado. Ninguém acreditava na história dele. Depois, teve que usar algumas timonhas para sobreviver. E foi vivendo aquela angústia. Tenho certeza absoluta de que estava sendo injustiçado, mas que não conseguia provar lá fora. Até que o advogado conseguiu levar o caso ao Tribunal de Justiça, na instância superior. E o tribunal reconheceu as provas, até porque elas são absolutamente inquestionáveis. A Câmara de Segurança, ninguém pode questionar. E o colocaram na rua. E ele contou todo o seu drama, resumindo numa frase. A prisão é um lugar que marca a sua alma. Você já pensou? Se a gente aprova a perda de morte, mata um cara desse e descobre, depois que ele nem estava na cidade, no local do crime, ele estava a 330 quilômetros do local onde aconteceu o crime? É para pensar. Um abraço.